Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre uma situação que sempre gera bastante medo nas pessoas envolvidas. É aquela situação de uma pessoa que tosse e ao tossir ela elimina sangue no catarro. Geralmente ocorre um pânico generalizado entre as pessoas envolvidas. Então se você achou que esse tema é útil, eu quero pedir que você dê o seu like aqui no nosso vídeo. Quero pedir também que você se inscreva caso você não seja inscrito. E por favor compartilhe com seus amigos. Vamos disseminar essas informações que são bastante importantes. Então, essa situação que é o escarro com sangue, o nome técnico para isso é hemoptise. Então o paciente com hemoptise, geralmente ele chega muito impressionado. Uma coisa que contribui para isso é que normalmente aquele sangue que sai das vias aéreas, ele se mistura com o ar, forma aquelas pequenas bolinhas de sangue misturado com o ar e isso superestima a avaliação de quantidade. A gente olha, aquilo ali fica todo espumoso, forma um volume grande e às vezes uma quantidade pequena parece ser uma quantidade de sangue maior. Isso gera bastante medo nas pessoas. Então uma pessoa que tem esse tipo de problema, ele precisa de uma avaliação de um médico especialista, o pneumologista, que vai avaliar, vai pedir um raio-x, vai pedir uma tomografia e a partir do resultado desses exames vai direcionar a investigação para resolver o problema. Uma situação menos grave que a gente encontra às vezes é aquela situação de um paciente que fez uma pequena infecção respiratória e nessa pequena infecção ele solta um pouco de sangue, aí o médico olha, detecta a infecção, faz o antibiótico e em poucos dias está resolvido o problema desse paciente. Porém, existem quatro situações que são situações que exigem um cuidado maior e são as situações mais perigosas e representam a grande maioria dessas situações que são pessoas com infecções respiratórias, pneumonia mais graves, uma pneumonia grande ele solta sangue, são situações que exigem internação, essa pessoa vai ter que ter um suporte hospitalar. Outra situação que pode eventualmente produzir a perda de sangue pelo escarro é a tuberculose pulmonar, que nós já falamos. Então nesse tipo de situação o médico vai pedir um exame de escarro para o paciente para avaliar se é ou não é. E outra situação que é bastante preocupante é o câncer de pulmão. Muitas vezes o exame de escarro ele não esclarece o que está acontecendo ali e aí a necessidade de realizar um exame conhecido pelo nome de broncoscopia, que é tipo de uma endoscopia, aquela que a maioria das pessoas conhecem, mas esse exame em vez de olhar o estômago ele vai avaliar o pulmão. Lá ele vai lavar o pulmão, vai tirar aquele sangue, vai tirar aquelas secreções para fazer exame. Se ele conseguir identificar alguma lesão, ele já faz uma biópsia. Às vezes a broncoscopia também não consegue resolver o problema e aí existe a necessidade de outros exames mais aprofundados. Uma outra causa chama-se bronquiectasia. As bronquiectasias geralmente são lesões nos brônquios que são crônicas. Então a bronquiectasia é uma doença crônica que ocorre uma lesão estrutural do brônquio e às vezes quando esse paciente faz uma infecção ele sangra ali. E essas situações exigem um acompanhamento por serem problemas crônicos. Então a hemoptise é um problema que pode variar a causa, exige um cuidado, uma avaliação mais detalhada e exige uma avaliação do pneumologista. Quero agradecer a todos por terem mais uma vez escutado a minha apresentação. Pedir novamente o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.